Live Mundial FM Busque então fazer uso dos instrumentos que estão com você diariamente. De que instrumentos eu estou falando? São muitos, são vários. Mas olha, há instrumentos que têm um poder fantástico de magnetismo, de energia, como a água, por exemplo, e o outro é o espelho. Raramente alguém não vai no espelho todos os dias, todos os dias as pessoas estão indo no espelho aí para pentear os cabelos, fazer a barba, para espremer uma espinha, tirar um cravo, estou brincando, para falar, estou brincando de novo, que o meu botox caiu. Mas também, às vezes, exatamente naquela hora que você está no espelho, o rapaz fazendo a barba, a moça cuidando do cabelo, que a gente começa a pensar um pouco sobre a gente mesmo. E, às vezes, fazendo uma autocrítica destrutiva. Olha como estou acabado, estou velho, estou isso, aquilo. E isso é muito ruim. Porque todo pensamento ou palavra que você coloca diante do espelho é como uma bola de borracha que você atira na parede e volta com você com toda a força. É muito antigo saber que, mesmo quando não se conhecia o espelho, que isso era feito com o reflexo da imagem nos lagos. Ou, então, em algumas pedras que refletiam a nossa imagem quando polidas. Então, o espelho de hoje, como eram usados os antigos espelhos no antigo Egito, eram usados para rituais também. Então, as chamadas maldições diante do espelho, ou, então, as palavras positivas diante do espelho sempre tiveram muita força. Exercícios mentais diante do espelho. Então, quando você vai diante do espelho todos os dias, pentear o cabelo, fazer a barba, faça afirmações positivas. Afirme que você agora está parando de andar em círculos para começar a sua espiral ascendente de prosperidade, de se sentir numa autoafirmação positiva. Tudo isso você pode falar ou simplesmente pensar, olhando para os seus olhos diante do espelho. Afirmações positivas, dizendo que você é uma pessoa que tem uma boa saúde, agradecendo os dons que você tem, prometendo a si próprio que fará alguma coisa boa para alguém, enfim, para o coletivo. E a água, então? Aí nós temos vários mestres, como o mestre Masaru Emoto, que deixou uma série de coisas boas sobre a água. E não é de hoje que se fala de água benta, que tem aí nas igrejas, esse é muito antigo, é milenar, da água fluídica, né? Que se fala no espiritismo, e da água energizada no esoterismo, energizada por pirâmides, energizada pela imposição das mãos. Então você pode, antes de tomar o seu banho, deixar um pouco de água num balde, tomar o seu banho normal, de chuveiro, de shampoo, direitinho, e pôr aquela água para girar, depois que você terminou de tomar o banho, faz ela fazer, que nem uma brincadeira de criança, fazer um turbilhão, girar no sentido horário. Quando essa água do balde está no sentido horário, você faz afirmações positivas naquela água. Uma boa saúde, uma cognição melhor, uma forma de aprendizado melhor das coisas, conseguir realizar aspirações íntimas, prosperidade, joga essa água da cabeça aos pés. Então essa é uma prática boa. Ou palavras positivas na água, regando as plantas que estão mais próximas de você, com essa água energizada pela palavra. E às vezes pode ser pela palavra escrita também, onde você escreve, de preferência a lápis, por causa da boa condução do grafite, e escreve coisas boas, e coloca uma vasilha transparente, uma garrafa com água, sobre aquela coisa positiva que você escreveu, e faça uso dessa água. Então, você tem a água todos os dias, um elemento precioso, captador de energia, que você pode usar na água do banho, na água para ingerir, e também o espelho, todos os dias na sua frente. Por que é importante você colocar algo que você usa diariamente? Porque passa a virar o seu hábito, do jeito que você tem necessidade de fazer a barba, o homem, todos os dias, a mulher, ou mesmo o homem também, de cuidar dos seus cabelos, sempre, sempre, todos os dias, de cuidar da sua pele, enfim, você já vai também aproveitando para trabalhar essas energias mentais e emocionais. Parece que temos alguém no telefone. Alô? Alô, Vandeleu? Opa, quem será que está falando? Quem será? Você já sabe. É o Edson. Ei, Edson. Estou brincando com você, Edson. Aqui é o nosso ouvinte, que sempre traz aqui uma proposta, um desafio, né? E aí, o que você manda hoje? Já que você está falando sobre as palavras de poder, né? Sim. Eu queria saber de duas palavras que eu vou passar para você, se elas... Bom, eu sei que elas têm poder, né? Sim, sim. Porque são os nomes de Deus. Sim. Seria o Tetragrammaton, né? Certo. E o Iod, Iê, Vav, Iê, né? Certo, certo. Eu queria que você falasse essas duas palavras de poder. E se elas não postam num talismã, ou num amuleto, ela traria poder para as pessoas, traria mais sorte, bem-estar, traria prosperidade, tudo isso aí. Eu queria saber do Tetragrammaton e do Iod, Iê, Vav, Iê. Entendi, entendi. Posso falar alguma coisa assim? Você ouve pelo rádio? Ouço, pode deixar. Tá bom. Obrigado, Edson. Vamos continuar a falar. Tudo de bom. Então, aqui, atendendo o pedido do Edson, conto palavras de poder, né? As palavras de poder, quer sejam faladas em hebraico ou em sânscrito, devanagari, que é um idioma antigo da Índia, é mais antigo que o próprio sânscrito. Enfim, em latim, são muito usadas, assim, em talismãs. Às vezes, no mesmo talismã, você vê lá palavras em hebraico e em latim, no mesmo talismã. Mas as palavras mais poderosas, mesmo, são aquelas que você fala diariamente para as pessoas. Aliás, temos que tomar muito cuidado com as palavras. Você vê aí as pessoas na política, como se perdem, né? Como eles perdem, por exemplo, a oportunidade de ficarem calados, falando coisas que podem desequilibrar não só o próprio país nosso, como criar um problema grave com outros países. Então, palavra é muito importante, realmente, todos os dias você vigiar a sua palavra, se puder falar bem o vernáculo, falar a sua língua, ou se você é poliglota, que fala cinco, seis, sete línguas, ótimo. Mas, chegando aí na pergunta do Edson, é, Iod, Re, Vav, Re, né? É o chamado tetragrama sagrado, o nome de Deus em hebraico, simplificado por essas letras hebraicas, na verdade, são três letras e repete mais uma vez o Re, Iod, que representa a energia do fogo, né? Vav, oval, que simboliza a energia da água, né? Iod, não, desculpa, falei errado, Iod, que é o fogo, Iod, Re, Re sim, esse sim, o primeiro Re, que representa a água, Vav representa o ar, Vav representa o ar, e o segundo Re, representa a terra, então, são duas vezes Re, Iod, Re, Vav e Re, tem dois Re aí, que representam a energia que é fértil, que é a água, e a terra que é a água, a terra que também é fértil. Esse tetragrama, escrito com consciência, em alguma medalha, tomando consciência do que ele significa, realmente, pronunciando corretamente, Iod, Re, Vav, Re, mas isso tem pronúncias, tem múltiplas pronúncias, com sons diferentes, então, isso pode sim atrair uma energia bem-fazer, já tem a ver com o início, da criação de mundos-escolas, ao mesmo tempo, com alguns seres que tomaram esse nome para eles, para poder colonizar planetas, então, isso tem a ver sim, com o princípio da criação, princípio masculino, Iod, princípio feminino, Re, o gancho que liga o masculino com o feminino, é Val, e novamente, um outro feminino, o segundo Re, que liga com o Iod, formando um loop, e essa energia do Iod, Re, Vav, Re, Tetragrama, Tom, é o nome que se dá, para esse tetragrama, dessas quatro letras, então, esse tetragrama, dessas quatro letras, que pode ser transposto, de várias maneiras diferentes, feitos em vários tons, também chama-se, Tetragrama, Tom, mas, somente pronunciar, Tetragrama, Tom, não é suficiente, para atrair uma energia de força, que possa mover alguma coisa, Tetragrama, então, vem junto com o próprio Iod, Re, Vav, Re, e com outras palavras em hebraico, que são faladas em invocações especiais, sempre o margo terá poder em suas invocações, quanto mais ele fizer para o coletivo, para a raça humana como um todo, ele terá para si próprio, quando necessário, então, existem muitas palavras importantes, como a sílaba On, por exemplo, que trabalhada, para ser um mantra básico, tem a ver com a sílaba semente, semelhante ao primeiro som da criação, então, essa sílaba On, também, em várias modalidades de frequência sonoras, também pode criar, ou descriar, quer dizer, ou desfazer alguma energia, mas tudo isso, é algo que tem que ser feito com muito cuidado, com muito respeito, para que se consiga realmente, um bom resultado, para o coletivo. Vibe Mundial, FMI, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FMI, 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 FMI,